A falsa convenceu a Nidia Flores de que o Pulp está roubando-a e ela tá puta da vida. Ela vai atrás dele com armas em punho. Pra sorte do Pulp, o seu amigo Wagner foi bastante prestativo e nos deu o número de celular do contador. Onde tá vendo ele? Achamos que ele sabe que a Nidia está atrás dele e está se preparando pra deixar o México no momento. Sua equipe precisa ajudá-lo a chegar ao aeroporto pra que ele mesmo possa falar sobre a Nidia pro sonho. Entendido. É isso aí, galera! Não se esqueça de deixar o like, galera! Compartilhar, se inscrever e até mais agora que eu invadi a Nidia Flores. Agora eu vou ver o Pulp. De morte! Fala, galera! Sejam bem-vindos a Two Players. Eu sou o Sandalias. E vamos mais uma vez aqui vasculhar a Nidia Flores. Vamos nessa! Dá aquela checada. Eu alcanço vocês. Vamos por aqui, ó. No estilo Motocross. Rock'n'ho! Esses botes maleditas aqui. Botes no computador pessoal de Nidia Flores. Tem, eu acho, uns nudes lá dela. O pato chegando. O pato chegando. O pato chegando. Enviando o drone. Eu tô vendo outro alvo. Temos um alvo com diversos civis ao redor. Aquele carro tem alarme. Aquele carro tem alarme. Aquele descobriu sim, só de olhar. Tem um capitão na mira. Temos um alvo. Tem dois narcos aqui. Perto da entrada do prédio. Errei o primeiro tiro de burro. Errei o primeiro tiro de burro! Eu tiro vararia, né? Temos um alvo. Os civis estão perto demais. Confiram seus alvos antes de atirar. Tô vendo dois narcos aqui. Na frente do prédio do QG. Pá! Encheu! Fudeu! Engraçado, eu subi, eu fiquei de boa. Tô relaxando, cara. Nada tá acontecendo. Nada tá acontecendo. Nada tá acontecendo. Acabou, cara. Acabou, cara, civil. Você tá me dedando, civil. O cara tá aparecendo... Pinhando a casa própria. Invadindo a la James Bond. Só matando e passando. Cara, você tá correndo. Por que você tá correndo, treina puta? Fode. Se o jogo fosse... Parece que deixamos eles agitados. O cara nem viu de onde veio o tiro. Porra, nos viram. Viram vocês, né? Os seus animais de teta. Quem me viu? Estão vindo direto pra gente. Abrindo fogo. Cara, são foda. Não passa! Granada. Puta que pariu. Merda, porra, далеко. Eles nos viram. Não viram, mas não sabem onde eu estou. Avistei um alvo com submetralhadoras. O alvo nem me avistou. Merda, eu fiquei bem animado lá. Ah, é tão lindo. Mostra do aqui. Tranquilha, reina. É mais! Vamos deixar o marcador que os rebeldes pegarem os suprimentos depois. O corpo é só um contador, caralho. Que mal ele pode fazer? Venti, idiota. É um corpo, é um maldito especialista em eficiência. Todo mundo sabe que ele quer que a gente mude a lavagem de dinheiro pra Montevidéu. É certo que aquele merda vai fazer parecer que eu estou custando dinheiro pro cartel e que eu não sou mais útil pra... É o sonho. Ele gosta de Montevidéu, não é? Boquita, a gente não permite pessoas no nosso ramo. A gente enterra elas. Mas eu com medo de ser enterrado então, Nidia Flores. Eu acho que enterra aí você. Gostei desse cara aqui. Tô achando essa pôdia do lugar que tem. Nós temos a localização do computador pessoal da Nidia Flores. Hackei o computador e me conte os segredinhos obscuros da Miss. Tô tentando hackear, mas tá difícil chegar lá. Tô tentando hackear o computador pessoal da Nidia Flores, que eu quero saber. Deve ser esse aqui, ó. Aqui é o escritório dela. Vamos olhar aquele... Vamos hackear! Eu transferi cerca de 50 milhões de dólares das contas da Nidia para as contas que pareciam aos... O louca! Tchau, tchau! Tchau, tchau!